Chico, tudo bom? Oi, oi Jorge Agora é domingo, né? E eu tô aqui escutando um corte seu sobre o rapaz que comprou o Super Meteor e agora a concessionária pede um ágio de 5 mil reais pra ele ter a moto liberada e cara, isso me mexeu muito comigo primeiro porque eu tô na fila pra guardar a moto também e segundo porque eu sou advogado e sei exatamente os direitos do consumidor a concessionária não pode fazer isso isso é ilegal e não tem que pagar nada porque a oferta vincula o contrato a oferta faz parte do contrato a oferta integra o contrato pra todos os efeitos o problema, Jorge, é que as concessionárias estão colocando uma cláusula ali abusiva de que se a moto chegar há uma correção pode haver correção ajuste e as pessoas estão assinando isso então a partir do momento que ele deu o sinal sobre a promessa sobre a oferta de que ele receberia já validou ali a concessionária a empresa tem que fornecer o produto objeto do contrato no valor que foi ofertado exatamente concordo é a lei do consumidor concordo a oferta está disciplinado no artigo 30 do código de defesa do consumidor então não tem como ser exigido do consumidor um valor superior daquele que foi estabelecido no momento da oferta e agora eu vou falar o que eu faria no lugar dele o que eu faria para um cliente meu numa situação como essa eu diante das provas de pedido do valor superior ao valor ofertado eu entraria com uma liminar na justiça e nessa liminar eu teria dois objetivos primeiro é que fosse fornecida a lista completa de espera de âmbito nacional para saber a posição do consumidor e segundo é para que fosse compelida a empresa fosse compelida ao cumprimento da oferta e no pedido principal além de que pediria também para que o juiz deferisse estabelecesse em sentença a liminar concedida e com certeza pediria um dano moral pelo pela tentativa de descumprimento do que foi ofertado outro ponto é o seguinte as pessoas que receberam a oferta com a promessa de que a moto seria entregue em determinado prazo e esse prazo já foi extrapolado a vinculação do prazo de entrega máximo também também é uma promessa que deve ser cumprida então cabe um pedido indenizatório inclusive pedido de multa diária pelo tempo que ultrapassar a data ou período máximo ofertado na entrega da moto perfeito perfeito é isso mesmo aí vem aquele papo mais o dólar aumentou mais a situação alterou enfim essa questão da alteração do dólar das mudanças é risco da empresa risco do empreendimento do empreendedor do empreendimento com o proprietário da empresa o importador o dono exatamente é o que está na lei ele assume esse risco quando ele decide importar as motos e não transferir para o consumidor enfim e esse risco ele não pode ser passado para o consumidor por que que não pode ser passado para o consumidor é pensar bem simples o dólar aumentou na época que a empresa decidiu comercializar essa moto já existia uma expectativa de aumento do dólar porque já era o governo que estava o governo atual a gente já sabia que o governo atual tem características que implicam no aumento da moeda pelo questão do governo atual é está mais propenso ao aumento dos gastos públicos então tudo isso já cria uma expectativa de que a moeda iria aumentar e mesmo assim a empresa decidiu assumir esse risco e colocar o produto no mercado agora eu faço um exercício contrário imagina que o governo atual acertasse tudo perfeito e o dólar caísse para 2 reais ou para 1 real você acha que essa moto viria para o Brasil por 10 mil reais por 15 mil reais ou eles manteriam o preço ou eles manteriam o preço ofertado inicialmente e o resto seria lucro obviamente a empresa manteria o preço mesmo que o dólar ficasse pareado com 1 real a 1 real e o resto seria lucro do importador do concessionário de todas as partes envolvidas então se numa situação positiva a empresa se favorece numa situação negativa a responsabilidade também é dela é o risco do negócio é assim que deve ser procedido infelizmente devem ter pessoas de bem pessoas corretas honestas e que estão tentando fazer o melhor dentro da empresa mas a partir do momento que se estabelece uma relação uma relação comercial certo se o consumidor falha se o consumidor deixa de pagar se o consumidor por algum motivo descumpre o que ele cumpriu o que ele prometeu quando fez o contrato ele é penalizado não tem benevolência então tem que ser da mesma forma Chico tá espero ter ajudado um abraço demais tem mais só para esclarecer quando eu disse que a moto viria se a moto se o dólar fosse pareada a 1 real a moto viria com os preços que eu sugeri 10 mil ou 15 mil porque lá fora essa moto é 6 mil dólares 7 mil dólares completinha entendeu e se fosse se o real ficasse 1 para 1 não viria esse valor essa moto não seria vendida aqui a 7 mil reais a 8 mil reais na 10 mil reais entendeu seria o ante do preço estabelecido de 30 e poucos mil e a gente ia pagar e o lucro ia ficar para eles então assim me desculpa o seu patine mas se não for adotado uma postura enérgica com os concessionários de cumprimento da oferta com os consumidores que acreditaram na empresa com os consumidores que acreditaram no produto e que empenharam o valor lá antecipadamente vai sair uma enxurrada de processos e tem que sair mesmo e essa moto aí vai acabar que no final os caras vão pagar para vender a moto a moto o que eles vão tomar de indenização não vai compensar o lucro que eles vão ter na empresa e não se engane essa moto é vendida no mundo inteiro duvido que lá nos Estados Unidos está tendo atraso de entrega de moto duvido porque lá se o cara não cumprir a oferta é ferro o americano não tem dessa então sim se a mesma chassi se a mesma moto está vendida o mesmo CKD que vai para o mundo inteiro eles vão privilegiar botar onde? onde é que eles vão tomar ferro? onde é que eles que passam a mão na cabeça deles? então se todo mundo botar na justiça passou o prazo liminar multa diária passou cobrou maior multa indenização rapidinho as importações vão voar aqui tenho certeza quero ver o Brasil inteiro tem fila no Brasil inteiro eu quero ver o Brasil inteiro botando a Roy na justiça e fazendo o que? não é nada demais não é botando na justiça para cumprir o contrato cumprir o que a gente acordou é, só para cumprir o que eu acordo bota na justiça e eu quero ver se a moto não vai aparecer pode ter certeza eu estou na fila e se comigo cair fora do riscado se comigo bobear passou do prazo eu vou entrar na justiça porque se eu se eu se eu não pago eu tomo multa se eu não pago eu tomo juros se eu não pago entram na justiça contra mim se eu não pago os meus bens são bloqueados ué pau que dá em Chico dá em Francisco a referência mas é verdade e tem que ser assim é uma relação comercial se estraga não tem que se a moto na garantia estraga a concessionária não tem que consertar e se o estrago não for por conta do mau uso do consumidor não perde a garantia então é uma relação comercial fria se o consumidor estraga a moto e ele perde a garantia ou faz uma alteração que perde a garantia eles vão consertar a moto do consumidor ou vão falar que perdeu a garantia e PT Saudações ou vão passar a mão na cabeça do consumidor então não tem essa tem que sim tem que botar quente nos caras tem que respeitar o brasileiro tá entendendo e isso vale pra qualquer uma acabou aí eu tô cansado dessas injustiças aqui nesse país tem que botar quente nele na outra empresa qualquer empresa porque se fosse se o negócio tivesse dando lucro a rodo tivesse bombando tivesse diminuído o dólar a gente ia pagar do mesmo valor enfim deixar um abraço aí boa noite me despedindo porque já são muitos áudios tá ficando grande e precisar de qualquer orientação hein Chico pode me mandar um áudio aqui uma coisa qualquer que eu ajudo os inscritos no que for preciso tá um abraço tchau Jorge você ajudou muito tá eu vou fazer um corte são 1h37 da manhã do dia 24 de setembro de 2024 eu vou fazer um corte disso aqui pra orientar as pessoas então você tá ajudando muito você como advogado já deu toda a orientação você já deu a letra pras pessoas que querem fazer valer os seus direitos então você já disse aí no início tem um caminho certo tem uma justiça que é o juizado especial que você não vai precisar constituir advogado eu aconselho a cada um se puder constitua advogado ou advogada pra vocês terem todas as orientações como o próprio Jorge tá orientando então a melhor coisa que vocês podem fazer é ter constituir um advogado ou uma advogada mas se você não tem condições vá ao juizado especial que era um antigo juizado de pequenas causas pra que você faça valer seu direito seguindo as orientações dadas aí no início do áudio pelo Jorge Bessa que eu agradeço muito muito a você Jorge você vai ajudar muitas pessoas agora sabe porque essas coisas acontecem aqui no Brasil porque o brasileiro ele tem preguiça de fazer valer o seu direito tem gente que vai dizer não é porque é caro que é inacessível a justiça não funciona mentira a justiça ela funciona eu tenho muitas provas disso provas pessoais a justiça ela tarda mas ela não falha eu sou totalmente legalista eu sou um legalista eu trabalho aqui sempre falando pra vocês eu sou um legalista eu sempre digo pra vocês façam valer os seus direitos façam valer os seus direitos constituam advogado busquem orientação dos seus advogados não tem advogado vá no juizado especial você vai ter direito a lei do seu lado sem constituir sem pagar um advogado você vai ter um valor lá um teto e por essas questões essas motos da Royal elas se enquadram totalmente aí no juizado especial repito que era um antigo juizado de pequenas causas mas o brasileiro ele é preguiçoso ele não quer ir lá ele não quer fazer ele ah não isso dá muita dor de cabeça isso não isso vai demorar muito dane-se se demorar eu tenho ações que levaram dois anos e meio mas eu firme lá junto com os meus advogados com o meu advogado e junto firme e a justiça tarda mas não falha todas as minhas ações tardaram mas não falharam então pra vocês não vai ser diferente como o Jorge Bessa tá orientando aí então façam valer se cada um de vocês que se sentiu lesado pela Royal ou pela concessionária neste caso de fazer a compra a calção não recebeu ou a moto chegou mas cobraram um valor a mais faça valer o seu direito porque a Royal ela continua fazendo isso e deixando os concessionários fazerem isso como disse bem bem dito mesmo o Jorge Bessa porque não há um pulso e uma tomada uma medida enérgica da Royal da Rebra para com os concessionários porque se começa a pipocar em todo o Brasil ações contra a Royal e os respectivos concessionários ó eles param na hora na hora vem lá de cima vem lá de cima parou parou aí vocês que estão fazendo isso aí para para tudo porque está batendo aqui um monte de ação um monte de de notificação aqui parou se pedir para parar parou e eles param então sigam as orientações aí do Jorge e caso vocês se sintam lesados muito obrigado Jorge obrigado de verdade tá querem me cancelar fanboy de marca o pequeno exército no celular mas se tem um problema sabem bem quem chamar querem me derrubar sem olhar pra trás indo beber na água do conhecimento tô no lado da internet hoje pede da paz eu não vou parar não vão me calar quando passar o tempo a verdade surgirá falam sem pensar quando sua luz ao passar quando aquela marca te abandonar vai sim adivinha quem você vai chamar só que eu enxergo deixa eu falar quando se abandonar deixa eu tentar que nem cancelar eu sigo tua razão se pisou fora da faixa vai ter que aguentar eu não vou parar não vou me calar quando passar o tempo a verdade surgirá você vai aguentar eu não vou parar não vão me calar quando passar o tempo a verdade surgirá falam sem pensar quando sua luz ao passar quando aquela marca te abandonar vai sim não vou parar não vão me calar quando passar o tempo a verdade surgirá você vai aguentar eu não vou parar eu não vou parar eu não vou me calar